Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos em mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Ribeiro. Hoje eu convido a todos vocês para fazermos uma viagem interna de investigação e de observação e descoberta. Por isso no título eu coloquei Do Vazio ao Vácuo. Nós iremos olhar para dentro de nós mesmos e perceber se este vazio de inquietude, de ansiedade, de sentido de vida pode se transformar em um vácuo de neutralidade, de amor e de presença. E para isso nós temos que começar com algo bem simples, através daquilo que nós somos no aqui. E no agora. Observando neste momento enquanto você me assiste ou enquanto eu falo aqui, dá para ter uma ideia do que estamos lidando. Neste momento a sua mente pode estar dizendo, não, esse cara é maluco. Será que ele vivencia tudo isso que ele fala em seus vídeos? Ou você pode simplesmente acreditar, não, 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 ele tem razão, não, 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 faz sentido, sim, 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 é isso. Mas na verdade, ambos os processamentos mentais que acontecem são puramente mentais, sensoriais, racionais, consciente ou inconsciente. Portanto, essa viagem tem que ter uma certa sensibilidade, tem que existir um certo reto pensar, um reto agir do pensamento para que nós não caiamos nas armadilhas da mente, do pensamento e do sentimento. Porque é muito fácil nós nos entregarmos através do sentimento, da emoção, quando estamos carentes, quando estamos sem sentido de vida, quando estamos desesperados ou quando estamos com alguma dor muito forte dentro de nós. Mas aqui o convite é diferente, é simplesmente para olhar para aquilo que você é agora, para essa falta de sentido da vida, para esse vazio existencial que nós estamos mergulhados, procurando preencher esse vazio com coisas que simplesmente desaparecem com o decorrer do tempo, com satisfações que são limitadas e que tem período curto para acontecer. Então, esse convite que eu faço é para esse exato momento que você está assistindo, aconteça um start no autoconhecimento. E esse start começa a partir de você mesmo. Você olha, você percebe, você sente aquilo que você é. E nesse sentir, nesse olhar aquilo que você é, você percebe que a mente já tende a ficar um pouco mais calma, um pouco mais tranquila. Para outras pessoas pode acontecer que a mente fica mais acelerada. Mas aqui, na mente acelerada, não está havendo o repouso, a quietude, a observação. Portanto, esse repouso tem que vir com uma atitude de observação, com uma atitude de autoconhecimento, com essa vontade maior dentro de nós de querer conhecer aquilo que nós somos em nossa essência. E a partir disso, a partir desses condicionamentos, a partir da estrutura mental, psicológica, emocional, sinestésica, nós começamos a jornada. Essa jornada é uma jornada que não tem começo, meio e fim. É uma jornada que tem o começo e o começo. Porque no estado de presença não existe looping do tempo, só existe o aqui e o agora. E como não existe looping do tempo psicológico, nós estamos preocupados somente no reto agir. Ou seja, somente naquilo que eu estou fazendo nesse exato momento. Somente naquilo que eu me envolvo no estado de ação e no estado presente. Porém, os pensamentos, sentimentos e emoções, eles viajam no tempo e no espaço. Ou seja, eles projetam o futuro e buscam na memória, no nosso armazenamento de informações, para que nós possamos sentir uma certa satisfação no momento presente. Logo, quando eu estou triste, eu posso lembrar de um momento muito feliz que eu vivi no passado e trazer um certo alívio temporário para esse momento presente que está me sufocando com a memória do passado. E dessa forma, o meu estado fisiológico responde ao que eu vivi lá no passado. Só que o meu estado fisiológico respondendo ao que eu vivi no passado não está vivendo completamente o momento presente. E nesse estado não existe autoconhecimento. O autoconhecimento só existe quando estamos imersos no aqui e no agora. Mesmo com o turbilhão da nossa mente, mesmo na inquietude, mesmo na catarse, mesmo na ansiedade, mesmo na dor. Tem que acontecer essas observações. Então, no momento que eu projeto o futuro ou busco uma memória passada e revivo ele na minha mente, o meu estado fisiológico muda, as minhas sensações mudam, as minhas emoções mudam, porém, não está havendo autoconhecimento. Não está havendo a observação contínua, a investigação contínua daquilo que eu sou no aqui e no agora. Quando eu projeto uma realidade melhorada do meu passado, eu estou vivendo na minha mente algo que é ilusão. E isso pode alterar o meu estado fisiológico, pode alterar minhas emoções e os meus sentimentos, porém, ainda não há a imersão no momento presente. Então, duas armadilhas, tanto o passado quanto o futuro, são armadilhas da mente para te tirar do processo do autoconhecimento. O processo do autoconhecimento só pode acontecer no presente ativo. Que fique muito claro, se está havendo projeção, se está havendo mentalização, se está havendo busca de um ideal do pensamento, não existe autoconhecimento, ponto. Pode existir desenvolvimento pessoal, que é uma coisa totalmente contrária e não tem nada a ver com o autoconhecimento. Apesar que hoje as pessoas trazem esses dois conceitos como algo similar, mas não tem nada a ver. O autoconhecimento é uma coisa muito mais profunda. É uma coisa que desvenda todos os mistérios da psique e da consciência. E quando esses mistérios são desvendados, eles são somente para você e eles servem somente para você. Foi isso uma chave que virou na minha mente quando eu percebi que o autoconhecimento, que os mestres passaram de tempos em tempos, na verdade só serviu para eles naquele exato momento. Só serviu para o próprio processo de autoconhecimento dos mesmos. E os seus discípulos nenhum tocaram aquilo que os mestres ensinaram. Por que os discípulos nunca tocam o que os mestres ensinam? Esse é um questionamento que ninguém faz e simplesmente segue cegamente o que os mestres nos dizem. Porque é quase impossível nós vivenciarmos aquilo que o mestre viveu. Porque a descoberta dele foi direta, espontânea e individual. O insight é único. Isso foi uma das chaves que virou para mim há pouco tempo atrás. Porém, tem pessoas que batem nessa tecla, tem mestres, tem sábios que batem nessa tecla por muito tempo. E mesmo assim nós continuamos correndo atrás de fórmulas mágicas para conseguir essa liberação da mente, para sairmos da escravidão. Portanto, nesse exato momento, quando eu fiz o convite para nós buscarmos dentro de nós mesmos, desvendarmos o mistério da nossa própria consciência, é a todo momento. A todo momento você tem que lembrar quem sou eu e observar o que está acontecendo. É muito simples. E dessa forma você vive a sua vida. Dessa forma você faz aquilo que você sente que deve fazer. Quando estamos na consciência ou quando estamos na presença, toda ação é sagrada, independente daquilo que você faça. Não existe um ritual para que a sua ação fique sagrada. Não existe um ritual sagrado que nós possamos fazer. Não existe uma ação sagrada e outra ação que não seja sagrada. Só existe o sacrifício, o sagrado ofício. Só existe o amor. Só existe a consciência quando estamos vazios. Quando estamos nesse estado de observação. Porque quando estamos observando minuciosamente, não tem como errar. Quando estamos nessa observação passiva, a nossa ação vai ser direta e vai ser verdadeira. Vai ser real. Não vai ser uma ação automática do ego autocentrado, querendo colher benefícios próprios com aquela ação. Nós simplesmente iremos agir. Nós simplesmente faremos aquilo que é o correto fazer. Nós simplesmente iremos seguir os nossos insights, a nossa convicção, a nossa intuição. E quando você segue a sua intuição, a sua convicção, não interessa que os outros falem. Principalmente se forem autoridades no assunto. Se forem pessoas científicas, materialistas falando. Quando eu falo científico, materialistas são aquelas pessoas que seguem padrões de acordo com experimentos científicos ou de acordo com a última descoberta da ciência. Mas neste estado de autoconhecimento, você é o cientista da própria vida. Você é o laboratório existencial. E ciência significa a compreensão daquilo que é. A compreensão na própria vida. E a própria compreensão traz a ação direta. E essa ação direta não dá para ser explicada. E não dá para você dar conselhos para as pessoas de como ela deve viver a sua vida. Mas aí você pode perguntar, mas isso que você está falando não é um conselho que você está dando para as pessoas? Não. Eu estou trazendo meus insights e as minhas convicções. Não quero ser seguido. Não quero que vocês acreditem no que eu estou falando. Não quero que desacreditem também. Mas eu quero que vocês pensem sobre si mesmo. Pensem sobre a própria vida. Pensem sobre o quão é importante o autoconhecimento. Questionem o tempo todo. Eu acho que isso é o mais importante do autoconhecimento. É o questionamento. Como eu já disse antes, os questionamentos para mim são mais importantes do que as certezas. Assim como a dúvida e a confusão mental é mais importante do que eu sei. E a ignorância para mim, sim, se tornou uma benção. O estado de não saber, o estado de vazio se tornou uma benção. Porque eu sei que desse estado de vazio nasce um verdadeiro autoconhecimento. Ou melhor, nesse estado de vácuo, de quietude, de presença. Já no estado de vazio existencial, a mente vai buscar sempre o preenchimento do mesmo. Com coisas que tem satisfação limitada e temporária. São coisas que vão trazer a mesma dose de dor quanto o prazer que foi experimentado. Então, nessa viagem, nesse convite que eu estou fazendo para vocês, é um convite muito simples. Olhem para dentro de vocês mesmos. E nesse exato momento está acontecendo o estudo fechado, desvendando o diário do Krishnamurti. Estamos na segunda aula e ainda dá tempo para vocês assistirem a primeira e a segunda aula. É só vocês clicarem no primeiro link aqui da descrição e vocês serão direcionados para o grupo do Telegram. E nesse grupo do Telegram terá a primeira e a segunda aula gratuita por tempo limitado. Então, você pode ir lá assistir. Se você quiser dar continuidade no estudo, tudo bem. Se não quiser, também gratidão a todos por fazer parte deste trabalho. Então, é isso, gente. Tudo que eu trago aqui para vocês, basicamente, são convicções. Não para ser seguidas, mas para ser questionadas, pensadas. Para junto investigarmos se existe uma maneira de rompermos com essa estrutura condicionada e nos libertarmos total e incondicionalmente para um estado de não sofrimento. Então, pessoal, eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixe o seu like, porque isso ajuda muito o nosso canal e na divulgação do mesmo do trabalho. Deixe o seu comentário aqui também sobre como você recebe esse tipo de informação, como você trata esse tipo de informação e também se inscreva no nosso canal se você ainda não está inscrito, para que o nosso canal possa crescer e mais pessoas possam entrar nesse trabalho interno de autoconhecimento. Então, é isso, pessoal. Gratidão a todos e até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto